Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Os assaltos na região central da capital são uma constante preocupação de quem trabalha ou mora na área. São mais de 2 mil roubos registrados de janeiro a setembro. E com o aumento do fluxo de pessoas neste fim de ano, a segurança vai ser reforçada. Esta imagem retrata bem o medo de quem anda diariamente pelo centro de Manaus. Eu boto mais assim para frente, não deixo para trás e procuro guardar o máximo para não dar de vista. Morro de medo de ser saltada de novo. Eu não ando nem com meus documentos, eu ando com a xeric. O medo tem feito o movimento no centro diminuir, mas os assaltos não. Até setembro deste ano, mais de 2 mil roubos foram registrados na área central da cidade. Não atendo o celular na rua. Não atendo. E a bolsa tem que segurar direto. Tem que segurar. Os lojistas dizem que só este ano as vendas reduziram 30% porque as lojas fecham mais cedo por causa da violência. Fechamos às 6h30, antigamente fechávamos às 7h. Mas como está tendo muito assalto, o povo já tem até medo de ficar até tarde. E por causa dessa parada de ônibus, por causa dos vendedores que vão para casa, mas sem segurança, entendeu? Porque toda hora está tendo assalto. O centro é o pulmão da economia do comércio aqui da capital. E neste fim de ano, o movimento costuma aumentar. E por isso, a segurança vai ser reforçada. Nós temos um efetivo normal de 200 homens, que é da 24ª SICOM. Vamos aumentar mais de 200 do pessoal administrativo. Estaremos abordando ônibus também para dar segurança para os nossos colegas de rodoviários. Vai estar implementando também o trabalho do policiamento velado. Nós temos policiais à paisana, em fiscalização, dando suporte, subsídio para os policiais que vão estar ostensivamente trabalhando. Ao todo, 900 policiais vão atuar em toda a capital e no interior neste fim de ano. Mas a operação não foi a única medida anunciada hoje pela SSP. Outra medida que deve ser adotada neste fim de ano pelo sistema de segurança pública é a substituição das viaturas da polícia militar. A SSP diz que esse modelo não atendeu às necessidades da corporação. As Duster que se demonstraram aí não seriam a melhor proposta para a gente, serão trocadas por outra viatura que já está sendo testada. E acho que até o final do ano, até o Natal, todas as viaturas ostensíveis serão trocadas. A Secretaria de Segurança Pública ainda não informou a quantidade e nem o modelo das novas viaturas. Os auditores fiscais estão em greve desde outubro. E hoje eles fizeram uma mobilização no aeroporto Eduardo Gomes. Os auditores reuniram para chamar a atenção da população. Eles querem que haja uma desconfiguração da Lei 5.864, que pode desestruturar a Receita Federal. Esse relatório tem um condão de desestruturar completamente, hierarquicamente e autonomia dos auditores fiscais dentro da Receita Federal. Desde 2015, os auditores fazem mobilizações em todo o país. E por enquanto, quase 100% das cargas que chegam a Manaus estão paradas, sem liberação. As cargas que não podem ficar muito tempo armazenadas no aeroporto ainda passam pela fiscalização e são liberadas. Mas no terminal de cargas tem mercadorias que estão retidas há mais de 20 dias. Já nos portos da cidade, cerca de 5 mil contêineres estão parados com cargas retidas. E por causa disso, o prejuízo na zona franca de Manaus, por exemplo, pode ser de quase 7 bilhões de reais em 200 indústrias. Mesmo com os prejuízos, a greve vai continuar até que eles recebam respostas do governo. Cerca de 60 auditores fiscais do Amazonas participaram hoje da mobilização. Os rodoviários foram à Assembleia hoje pedir apoio dos deputados para combater a onda de assaltos a coletivos na capital e evitar a demissão de cobradores. Cobradores e motoristas passaram a manhã na galeria do plenário. A gente vê um lobby muito forte dos empresários com o governo para tentar acabar com a categoria que não vai resolver o problema da segurança pública com o cobrador. O que resolve o problema da segurança pública é prender os bandidos. Eles vieram tentar conversar com os deputados e conseguiram subir na tribuna. Para que eu possa explanar para a sociedade e para essa casa o que vem acontecendo no transporte coletivo da cidade de Manaus. O presidente do sindicato dos rodoviários desabafou e pediu ajuda para evitar a demissão de 3 mil cobradores com a extinção do pagamento em dinheiro nas catracas. Não é acabando com os empregos, com o dinheiro que vai resolver. Tem que ter um trabalho de inteligência. Poucos deputados estavam no plenário para ouvir a reivindicação. Demitir 3 mil cobradores é ampliar o ambiente de insegurança, de marginalização de pessoas que hoje estão sobrevivendo de maneira digna, de maneira honesta. Segundo, que é um direito do usuário pagar em dinheiro. O deputado Vanderlei Dallas do PMDB propôs a realização de uma audiência pública para discutir o assunto. Não sei se vai ser possível fazer esse mês de dezembro, mas já falamos com o pessoal do transporte, pode ser para o mês de fevereiro. Apesar das empresas terem negado, os rodoviários temem demissões em massa de cobradores. Isso foi cogitado depois que a Secretaria de Segurança Pública recomendou que o pagamento das passagens em dinheiro fosse extinto. É uma das medidas para diminuir a onda de assaltos a coletivos na capital, mas ainda não há previsão de quando ela deve começar a valer. O Ministério da Saúde entregou hoje cinco unidades básicas de saúde fluviais, que vão atender quatro municípios do Amazonas e um do Pará. Na embarcação, o atendimento básico é prioritário. A aplicação de vacinas, consultas médicas, odontológicas e acompanhamento de pré-natal vão chegar pelos rios, a cidade de Melgado, no Pará, e mais quatro municípios do Amazonas, Barreirinha, Parintins, São Paulo de Olivença e Anamã. Nós tínhamos que fazer maromba, mais UBS, para podermos atender a população. Então, é algo desumano, de verdade, é horrível. As unidades fluviais de saúde vão fazer atendimentos permanentes em cada uma das comunidades rurais desses municípios. Elas devem ficar ancoradas cerca de 22 dias por mês em cada comunidade. Os 20 primeiros dias são dedicados exclusivamente ao atendimento aos pacientes. No 21º dia, serão dadas orientações sobre saúde preventiva. E no 22º dia, os profissionais de saúde das embarcações vão elaborar um relatório completo sobre cada um dos pacientes atendidos, para que eles possam ter acompanhamento permanente. As populações indígenas também serão beneficiadas porque a meta do governo é reduzir 20% da mortalidade infantil indígena nos próximos cinco anos. Marielle, da etnia Satere Maué, levou a filha de cinco meses para conhecer a embarcação e falou das dificuldades de acesso à saúde na aldeia. A gente tem que correr para marcar os exames, às vezes não dá naquele dia, aí tem que remarcar para o outro dia, aí às vezes fica muito difícil, né? O governo federal destinou à saúde no Amazonas em setembro deste ano uma verba de 30 milhões de reais. E aqui, especialmente no Amazonas, é um grande desafio para levar a média e alta complexidade mais perto das pessoas e vamos encontrar, sem dúvida, uma maneira de fazer isso. Pelo menos três temas importantíssimos e vamos precisar de recursos. Primeiro, o transplante, tanto hepático, como renal, como cardíaco. Segundo, o equilíbrio do tetumac, do valor do repasse que é feito para a Amazônia, que somos hoje o penúltimo estado da federação a receber esse valor per capita. E terceira questão que envolve o câncer de colo uterino. Até o meio do próximo ano, a previsão é de que 30 embarcações façam um atendimento básico à saúde no interior do estado. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Tchau, tchau.